E tem mais cidades cancelando o carnaval e festas de virada de ano. Desta vez é Santa Rita do Sapucaí e por lá tem o tradicionalismo bloco do urso. Gabriela Starneck chega ao vivo conversando com a gente. Uma situação que pegou algumas pessoas de surpresa, mas nem tanto, porque muitas cidades já estão cancelando os eventos e a preocupação com essa variante da Covid-19 que está rondando o mundo já, né Gabriela? Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, Magson, por conta dessas situações que você comentou, outras cidades cancelando, a presença dessa nova variante que já foi confirmada aqui no Brasil. A Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí publicou um novo decreto proibindo a realização de eventos públicos e privados no Réveillon e no Carnaval do ano que vem. Por causa disso, os shows do Bloco do Urso, um dos mais tradicionais do interior de Minas, não poderão ocorrer no ano que vem. A direção do Bloco do Urso publicou então nas suas redes sociais um comunicado falando sobre o cancelamento da edição 2022. O Bloco que reúne aí cerca de 20 mil pessoas em quatro dias de festa já tinha 13 atrações confirmadas para o ano que vem e já tinham sido vendidos 6 mil ingressos então para essa programação em 2022. De acordo com o Bloco do Urso, essas atrações serão prorrogadas para 2023 e aquelas pessoas que já tinham adquirido o ingresso poderão então estender aí para a programação de 2023 ou solicitar o reembolso. A organização do Bloco do Urso publicou a seguinte nota em suas redes sociais. Abre aspas. Desde o início da pandemia estamos passando por um momento muito delicado. O Bloco do Urso sempre esteve muito atento e torcendo para que tudo se resolvesse da melhor maneira possível. Porém, diante do novo decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí proibindo a cestividade de carnaval no município em atendimento à legislação municipal o Bloco do Urso vem a público informar o cancelamento da edição Carnaval Bloco do Urso 2022. Esclarecemos a adoção de todas as medidas previstas na Lei 14.186 e dentro de 40 dias será disponibilizado a plataforma para que nossos foliões possam obter, optar pela remarcação do evento ou reembolso dos valores pagos. Essa então foi a nota emitida pela organização do Bloco do Urso. A decisão da Prefeitura foi tomada então considerando o risco de aumento de novos casos da Covid em razão dessas aglomerações e também por causa da situação da pandemia atualmente no mundo e também da presença dessa nova variante aqui no Brasil. Mais cedo eu conversei com o prefeito de Santa Rita do Sapucaí e ele explicou então que essa decisão foi tomada em conjunto através do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Foram analisadas então diferentes questões como a possibilidade de aumento de número de casos, a possibilidade também de aumentar a infecção entre as pessoas acima de 12 anos que ainda não se vacinaram, que de acordo com o prefeito, cerca de 20% então da população e também de afetar as crianças que ainda não têm autorização para receber a vacina contra a Covid-19. Vamos ver. O município de Santa Rita do Sapucaí e nós passamos um período conversando com os médicos da rede municipal, com médicos voluntários que nos orientam aqui junto ao Comitê de Combate ao Covid-19. e nós fizemos uma análise de risco e essa análise de risco levou em conta algumas coisas. A primeira, o nosso carnaval aqui em Santa Rita do Sapucaí, ele movimenta dezenas de milhares de pessoas. Ele fica em pé de igualdade com os maiores carnavais do estado de Minas Gerais e se a gente levar em conta que a cidade tem 44 mil habitantes, ele rivaliza com os principais carnavais do Brasil. Só por si só, esse evento, com pessoas vindas de todo o Brasil e com essa aglomeração, a área médica entendeu como um risco alto. Outra questão muito importante que foi analisada foi o panorama no mundo. Hoje a gente tem mais de 400 pessoas sendo mortas por dia na Alemanha, a Europa está com surto. Nós temos no Brasil já a nova cepa confirmada em São Paulo, em Brasília e Belo Horizonte. É um processo muito semelhante que aconteceu no início desse ano, que foi um ano muito sofrido. Um ano de perda de pessoas, um ano de fechamento de comércio aqui e acolá. A área médica, então, ela nos aconselhou de forma muito firme a tomar essa decisão que nós não gostaríamos. E nós ficamos muito tristes porque nós gostaríamos de estar no cenário de 2019. Um carnaval para quase 40 mil pessoas, para todos os gostos, shows populares, blocos tradicionais, blocos de vanguarda no município. Esse era o mundo que a gente gostaria de ter. Prefeito, como você ressaltou aí, o carnaval na cidade é bem tradicional. Tem um bloco muito conhecido, que é o Bloco do Urso, que já tinha, então, atrações confirmadas para 2022. Além dessa reunião com especialistas da área médica para dar essa orientação para a prefeitura, vocês também estavam se organizando, então, com esses comerciantes, com esses promotores de eventos no município? Sim, no caso do maior evento que nós temos aqui em Santa Rita, que é o Bloco do Urso, uma honra tê-lo no município de Santa Rita de Sapucaí, nós tivemos diversas reuniões, diversos contapontos, reflexões conjuntas, todas levadas à área de saúde. E hoje de manhã nós tivemos uma reunião muito emocionante, uma reunião onde existiu uma compreensão do porquê que a gente está fazendo, tomando essa medida. abordando desde essa questão do risco das crianças na escola, até questões de risco de, eventualmente, a gente perder o controle, ter o aumento de casos e até óbito. Importante dizer que as vendas que foram feitas para o evento, esse evento importante, elas foram vendas, já preparando as pessoas, porque foram vendas no escuro, para um eventual cancelamento. O decreto proíbe a realização de festas nessas duas datas, Ano Novo e Carnaval. Em relação ao funcionamento de bares e restaurantes, como que fica essa situação? Os bares e restaurantes, eles estão figurados no decreto anterior, existe um protocolo a ser cumprido, bares, restaurantes, igrejas, comércio em geral, isso nada muda. Importante também esclarecer como informação, e essa informação a gente teve também em conjunto com a área de saúde, é que um evento como o Carnaval, que é de dezenas de milhares de pessoas consecutivos, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, o quinto dia, do ponto de vista de análise de risco, ele é muito maior do que o funcionamento normal dos bares e dos restaurantes, seguindo os protocolos de saúde que a gente impôs aqui no município de Santa Rita, só para cair. Prefeito, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Mando News e trazer todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Gabriela, e eu espero que o futuro seja muito melhor do que o presente, nós temos confiança disso, e que o município de Santa Rita volte à sua normalidade, promovendo todas as ações criativas, que é uma força do município de Santa Rita, do Sapucaí, e ainda com a bandeira de trilhar um mundo melhor, um mundo mais feliz. Obrigado. Obrigado.